Se você pega um cara igual a esse aqui, o validar, veja que ele tem um nome bem genérico, validar, mas ele valida o que exatamente? Quando que eu devo chamar o validar? Por que que eu tenho que chamar o validar? O método, como ele só tem um verbo, ele está muito genérico, e quando eu tenho métodos com nomes muito genéricos, e até classes com nomes muito genéricos, a tendência é que esses métodos e essas classes vão começar a fazer coisas demais. Isso você pode ver por esse exemplo aqui. No validar, eu estou checando status igual a 2 e seta aqui valor total igual a 0. Eu vou deixar linkado aqui em cima um vídeo onde eu falei sobre um efeito muito interessante do código que eu chamo de efeito ônibus, que a gente tende a aproveitar o código que já existe para fazer outras coisas. Então, nesse exemplo aí do vídeo, eu falei muito sobre loops. Quando a gente tem um loop, é muito comum que você tente usar o loop. Já que o loop está lá, a gente sempre tende a achar que loops são coisas custosas. Em alguns momentos são mesmo custosas. Não é exatamente o loop, talvez, mas sim as coisas que você faz dentro do loop que são custosas. E aí, quando a gente vê um loop no código, a gente quer aproveitar o bondinho ali e colocar nosso código lá. Ah, como aqui eu já estou fazendo uma leitura dos produtos do pedido, eu vou aproveitar, vou colocar a minha regra lá. Aqui, eu estou fazendo a mesma coisa. Estou checando status igual a 2 e quando o status for igual a 2, eu tenho que setar valor total igual a 0. Então, eu estou aproveitando o momento onde o método validar é chamado para zerar o valor total do pedido. Mas será que isso devia estar aqui? Será que faz sentido essa atribuição ficar aqui nesse ponto do código? As coisas começam a não fazer mais sentido. Você chama um método, ele tem um nome que é validar, mas ele está fazendo uma atribuição em um campo. Se a gente imagina alguma coisa que valida, eu não estou mudando o estado do objeto, eu estou verificando se ele é válido. Mas como está só validar, eu não sei também o que ele faz exatamente. Eu sei que ele valida, mas valida o que? Ele faz o que exatamente? Ele só valida? Valida por quê? Valida quando? Lembrando que esse exemplo aqui, ele tem 12 linhas de código. O seu dia a dia, a sua realidade, não vai ter 12 linhas de código num método com nome esquisito. O seu método lá, ele tem 100 linhas. Ele tem 200, 300, 1000 linhas. É nessas situações onde você vê o efeito ônibus acontecendo. A gente vai enfiando o código ali. O código complexo, ele não nasce complexo. O seu método de 1000 linhas, ele não nasceu com 1000 linhas. É muito provável que quando ele nasceu, ele nasceu com 50, com 100 linhas. Só que aí as pessoas que vão mexendo depois que você criou o método, elas vão pegando carona no ônibus. E vão colocando mais coisas ali. Ah, eu acho que é para pôr aqui. Eu acho que é para pôr ali. É muito provável que isso aconteça porque o nome do seu método está genérico demais. Um outro exemplo de nome genérico que atrapalha muito. Classes utilitário, utilitário, utilitários, úteis, útil. Cara, todo projeto tem uma classe dessa. E aí o pessoal pega funções que eles não sabem direito onde colocar. Ah, vou fazer uma conversão de data. Vou fazer aqui uma contagem dos dias de uma data. E aí o pessoal pega essas funções e enfia em uma classe genérica. A gente não pode modelar desse jeito. A orientação a objeto foi feita para modelar o mundo real. E aí no mundo real não existe utilitários. Não existe útil. O que é um útil? Não é isso? Não existe. Existe cadeira, existe mesa, existe computador, existe garrafa, existe mouse, existe teclado. Mas não existe úteis. Não existe. Tem que tomar muito cuidado com essas nomenclaturas porque elas te atrapalham. Código genérico vai tender a fazer coisas demais. Isso é sempre uma tendência. Você tem que tomar muito cuidado com isso. E aí, por consequência, quando os seus métodos ficam confusos, eles começam a fazer coisas demais, seus testes de unidade refletem essa confusão. Então, o teste de unidade sempre vai ser um espelho do seu código da aplicação. Se o seu código da sua aplicação está ruim, seu teste de unidade vai ser ruim e não tem como ele ficar bom. Não tem como, porque você está consumindo o seu código de aplicação ali. E se ele está ruim, ele está confuso, está com acoplamento, seu teste também vai ficar confuso, vai ficar difícil. Nesse exemplo aqui da classe pedido, olha só os exemplos de teste. Também exemplos da vida real aqui que eu só converti. Deveria verificar status. Esse primeiro teste aqui, pelo nome, ele está fazendo o teste aqui do método verifica status. Mas olha só que interessante. Deveria verificar status. O que exatamente deveria verificar status faz? Ele verifica status. Mas qual é o resultado que eu espero aqui? No meu teste aqui, ele está esperando que venha falso. Então, se eu chamar verifica status com esse setup aqui, ele vai retornar falso. Agora, quando que o verifica status deveria retornar true? Em qual situação? Fica difícil de imaginar quando tem que retornar true. Como o nome do método aqui, ele está muito genérico, o nome do teste acabou ficando genérico também. Então, deveria verificar status. É difícil de você enxergar que você precisa fazer um outro teste aqui. Como que eu vou fazer o teste do true? Não deveria verificar status? Deveria verificar status true? Falso. Como que eu vou testar aqui? Que nome que eu dou? Então, o nome do teste, ele começa a refletir o problema que tem lá no seu código original. Não. Não.